Muitos alimentos que trazem saúde e tudo mais. E por que não cuidar também da nossa cachola? Pensa nisso. O que apesar dos pesares, apesar de tudo, vale a pena viver. Com Jorge Luiz, tudo bem Jorge? Oi, tudo que você quiser. Para você sonhar é comigo mesmo. Estou aqui muito feliz, com o Paulo Mouraí de Mios, falando com o senhor. O senhor voltou a trabalhar com o senhor. Estou abrindo o meu programa aqui, está o trinite do meu lado, fazendo uma transmissão ao vivo para o Paulo Mouraí de Mios. Pois é minha gente, estou aqui hoje, 26 do mês de março de 2021, são 15 horas e 37 minutos. Ao vivo então, no radinho com você, está no Facebook, onde é que está essa transmissão? Estamos no Paulo Mouraí de Mios aqui. Paulo Mouraí de Mios, está ao vivo? Ao vivo, já estamos ao vivo. Então a gente está ao vivo, você pode participar comigo no nosso WhatsApp, você pode participar comigo no telefone, você comanda a programação, tem a coordenação de televisão do Ademir Roberto, a direção-geral de César Luiz Bortoloso e Herberta Gorte, o apoio de Simadão Informática. Jorge, Jorge Luiz, sabe que eu sou teu amigo de anos? Eu sei. Me preocupei com o senhor, rapaz. Não diga. O senhor pegou o Colônia. Ele me pegou. Ele que pegou. Ele me pegou. Por quê? Porque eu, sabe por que eu me esponhei? E tu é um rapaz saudável igual eu. Verdade. Eu quero que você explique aí que muitas pessoas perguntavam, eu me entrevisto o Jorge. Eu estou com você no programa Tarde Espetacular. Falando com o Trit aqui, falando com você aí. Lembrando que a Simadão Informática tem as melhores promoções para você presentear. Notebooks, computadores, fones, caixas do adiário, impressoras eletrônicos. Simadão Informática tem que ser precisa. Alciano Simadão e uma equipe fantástica. Simadão Informática. Tarde Espetacular com Jorge Luiz. 15h38, o que é que você queria perguntar? Estamos ao vivo também na rádio aqui, por isso que às vezes eu paro aqui para não misturar aí. Sobre o Colônia, Jorge. As pessoas perguntaram, mas como que o Jorge, um cara saudável, pegou o Colônia? Até eu quero te explicar para as pessoas que essa seca é muito mais violenta, né? Ah, esse novo ramo aí, ele é mais potente, mais perigoso. Derruba mais fácil. Derruba mais fácil. Eu também julguei que se pegasse o Colônia, ele passaria com uma gripinha. É como você disse, eu me alimento bem. É, turma bem. Tenho bons pensamentos. Caminho todos os dias. Mas vou te contar, me pegou, me derrubou e quase me levou. Isso que vai ficar perguntando. Tu pegou, quanto tempo faz que tu pegou, Jorge? Eu peguei no comecinho de fevereiro. Logo que eu entrei em férias. Eu entrei em férias e logo depois disso eu peguei aqui em chancerei. Eu peguei aqui em chancerei. Eu peguei aqui em chancerei. Tá? E acabou me derrubando. Como é que foi o sintoma que tu teve? Começou com uma leve dor de garganta. E foi indo, e foi indo. Foi indo. Daí dor de cabeça, tosse seca, diarreia, diarreia, febre, dores, parecia que a carne ia sair dos ossos. E ele me pegou. E daí foi levado aqui para o hospital de fevereiro? Eu fui no Aéreo dos Anjos Ortiz. Daí já fiquei lá. Depois fui conduzido para o hospital de campanha, ali onde fica a igreja. Ah, tu foi para o hospital de campanha? A Assembleia de Deus. E o teu caso foi errado, então, né, Jorge? E posteriormente fui transferido para a Ponte Cerrada, onde eu fui extremamente bem atendido. Por lá também. Tu não foi entubado, né? Não, não cheguei. Não precisou ser entubado. Que era um oxigênio. Oxigênio. E fui a Ponte Cerrada, estava recebendo uma medicação, que era um antibiótico, em virtude de problema no pulmão, na bactéria. Então, lá em Ponte Cerrada, fui para receber um antibiótico, precisava ser administrado num hospital. Não havia vaga no hospital aqui. Eu entrei naquela lista, onde surgiu, tinha uma vaga e eu iria. Eu fui para Ponte Cerrada, graças a Deus. Fui lá, muito bem atendido, muito bem tratado. Medicamento fez o efeito. Fiquei sete dias no hotel. Sete dias? É. Tu pensou em morrer ou não? Não. Não, não pensou. Nenhum momento. Nenhum momento? Nenhum momento. Teria um sufoco assim ou não? Eu até tive algum sufoco. Eu cheguei a... Praticamente perdeu o sentido em algum momento. Perdeu o sentido, né? Mas, não mais do que isso também, né? Eu nunca acreditei que fosse a minha vez. Ah, é? Não, não. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu me mantive sempre esperançoso, acreditando que eu estava lá para receber um tratamento e que esse tratamento terminaria e eu voltaria para casa. E eu quero que o Ponte Cerrada, para as pessoas, a alegria, e o pensamento positivo, né, Jorge? É fundamental. Tanto é que eu agitava no quarto lá. Ah, é? Eu fiquei alguns dias em que eu não podia levantar, eu tinha que ficar deitadinho. Eu levantava, ficava tonto e podia cair. Então, mas eu agitava no quarto, ficava com o pessoal que dava lá comigo também, levantadinho, com as enfermeiras, com os médicos, eu com todo mundo. Eles diziam que o quarto onde nós estávamos era o quarto da alegria, porque lá não tinha gente ventre, lá tinha gente em recuperação. Ah, se vinha dar injeção, enfia até o cabo dessa injeção aí, sabe? As coisas assim. O que fazia com que os focos de enfermeiros, as pessoas que davam da gente, tivessem satisfação e nos atender. E eu estou aqui no programa Tarde Espetacular 15h41, a Shakira cantou, vai, Eversen, que sucesso gostoso, que música fantástica e maravilhosa, hein? É, Shakira, 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 aqui na nossa programação da sua rádio princesa. E eu vou em frente, são agora 15h41min, com a força de Cimadon Informática, Cimadon Informática do meu querido amigo, o Alciano Cimadon, lá junto ao Iterbadox. São 15h42min, e eu trago uma coisa que é interessantíssima aqui, ó. Cleiton e Cleiton, Maria Fumaça. Pô, essa é do nosso tempo, a Maria Fumaça, né? É, rapaz. E os conselhos de faturidade para esse pessoal aí, com medo, que não querem tomar vacina, Jorge, tem que tomar, né? Ah, se a vacina vier, eu tenho os dois braços à disposição. Claro, né? Claro. Eu não digo que a gente vai voltar a ter uma vida normal, eu acho que o normal entre parênteses, mas esse normal vem a partir da vacina. Vem a partir da vacina. Eu respeito quem diz que não quer tomar vacina, eu respeito a opinião de todo mundo. Eu, quando chegar a vacina, eu tomo. E se antes de chegar oferecida pelo governo... Tiver particular. Tiver particular para vender, eu compro. É, né? É, falo sério para vocês. É, rapaz, não quero passar por isso de novo, não. Não quero passar de novo. Quantos dias ficou internado? Dez dias. Dez dias. E parecia que não acabava mais ou não? Não, eu fui preparado. Cabeça boa. Se você quiser ficar mais dez, mais vinte... Eu estava preparado porque eu queria sair bom. Assim, eu quero sair e não quero voltar. Então, eu quero sair bom. Entendi. Entendeu, né? É isso aí. E depois... Então, agora, praticamente, dois, três dias que tu voltou na atividade da rádio, né? Eu voltei segunda-feira. Voltou segunda-feira. É. Primeiro dia, eu estava com o freio de mão puxado. Agora, eu já estou soltando um pouquinho. Ainda tenho sequelas, viu? Não posso erguer muito as mãos se eu não vim por conta. Tu pode caminhar, tu é o cara do esporte. Ele vem caminhando na rádio. Eu venho caminhando. Eu venho caminhando de casa, só que não venho mais tão rápido como eu vinha antigamente, né? Eu venho um pouquinho mais devagar. Mas eu venho caminhando, venho tranquilo. Eu venho rezando, caminhando, conversando com os meus anjos, com o meu Deus. Tranquilo. Eu acho que é o melhor remédio, né? Ah, então. E ele preocupou que você é uma pessoa muito querida na cidade, né, Jorge? Pois é. O pessoal me mandou tanta mensagem. Eu recebia muita mensagem. Eu podia usar meu celular lá, tá? Então, eu recebia muitas mensagens. O pessoal dando força. A gente está rezando com você. A gente está torcendo com você. Alguns me mandavam umas piadinhas para alegrar. Então, foi muito legal, sabe? Foi muito bacana. Eu me sentia apoiado e amparado em todos os momentos. Nunca estive sozinho. Nunca. E a esposa? Porque tu pegou, tu e a Agnete. A esposa foi mais leve. Não, a Agnete ficou dois ou três dias hospitalizada. Voltou para casa. Está tudo bem com ela. Veja como é que é, né? Tem casos que daí a esposa pega e o malido não pega. No teu caso, você pegou e piogou e ela ficou... Não teve os seus sintomas. Veja o que é essa doença, né? Ela teve sintomas, talvez até mais graves que os meus, mas não teve comprometimento do pulmão. E, por isso, a recuperação dela foi muito mais rápida do que a minha. Muito mais rápida. Muito mais rápida. Ela voltou a trabalhar bem mais cedo, bem antes de mim. Legal. Estamos aqui com o Jorge Luiz, para o canal de Paulo Maragheti News. Você que perguntou para entrevistar o homem, ele está aqui, ó. Feliz, bonito, saudável. É isso aí, né? Meu amigo de longa data, né? E conselhos aí para as pessoas, né? Que queira ou não queira, a morte chega perto da gente. A gente fica triste, né? Muitas pessoas morreram. Mas a vida tem que seguir, né, Jorge? A vida tem que seguir, tomar cuidado. Máscara ou álcool em gel, lavar a mãozinha com sabão e água. Cuidado, né? Eu já falei várias vezes. Que azar, não vamos sair por aí buscar o vírus para levar para dentro de casa, não. É hora de se cuidar. Daqui a pouquinho a vida volta ao, como eu disse, entre aspas, normal. Então vamos nos cuidar, porque agora é a hora de cuidar, tá bom? Beleza, então. Paulo Carlos e Paulo Maragheti News, uma entrevista que vocês pediram para ver como é que são os maiores comunicadores da região oeste, que é ele que diz assim, eu te amo, te amo, te amo e te desejo... Boa tarde! Boa tarde!